Vamos de boa noite, sim senhora? Vamos! Vamos de rotina! Rotina noite, rotina facial, hoje... Deixa eu pegar o sabonete e esfoliante, peraí. Ó, no chuveiro eu lavei o rosto hoje com esse sabonete da Acneu. Sabonete líquido facial anti-acne pra pele oleosa, esse daqui ó, que eu amo, vocês sabem? Eu uso sempre, uso há anos e adoro, inclusive ele tá acabando. E eu fiz uma esfoliação, tô sentindo a minha pele super fina, sensível, sabe? Então eu acho que ele vai receber bem os ativos hoje. E o esfoliante que eu usei foi esse daqui, da Abelha Rainha também, Renovil C, que eu amo. Ele é um esfoliante enzimático com vitamina C, nano-entapsulada e vitamina E. Fala que ele afina e textura o relevo facial e acontece mesmo. Promove renovação celular, remove as células mortas sem agredir a pele. Eu amo, também tá acabando. Já falei pra vocês que esse é o meu kit preferido da Renovil, é a minha linha preferida da Renovil Abelha Rainha. Minha esfoliação hoje foi com ele. Então, esfoliação, sabonete, hoje dá a Abelha Rainha que nós amamos. Já começa deixando esse like cheiroso aí. Gosta de rotina facial? Tá seguindo seu skincare todos os dias, de manhã e à noite? Se inscreve nesse canal, fica por aqui que tem várias dicas de rotina facial aqui. Agora, o que eu vou passar com vocês? Eu vou passar o fluido também, Renovil C, que também está acabando. Eu amo essa linha. Olha bem a minha pele como ela tá, ó, meia seca, né? Porque eu lavei, esfoliei, então ela fica meio opaca. Agora, eu vou passar o fluido. Vocês vão ver como a pele muda. A pele dá muita diferença, gente, sério. Eu amo esse fluido. Adoro, uso tanto de dia quanto à noite. Pena que ele está acabando. Mas ele é maravilhoso. Vejo muito resultado com ele. A pele fica muito bonita, muito viçosa. Ó. Passa em todo o rosto e pescoço. Olha como que a pele já muda. Olha como que já tá minha pele. Porque já tá seca. Já secou. Já absorveu. E olha como a pele fica viçosa. Como que fica bonita e iluminada. Vocês estão vendo? Ela tá seca já. Já secou minha pele. Eu vou passando algodão. Ele já vai secando. E olha só. Que pele bonita que fica. Aquela sequidão que tava. Aquela coisa esticada, né? Por conta do sabonete de suleante, olha. Só com esse fluido a pele já fica linda. Com viço lindo. Eu amo esse fluido, gente. É maravilhoso, maravilhoso. Vou aqui abanar o meu rosto. Só pra garantir que secou mesmo. Mas o meu pescoço que tá um pouco úmido. E vamos para o nosso serum que eu tô usando. Já passou da metade. Tô bem chaceada. Tô bem triste. Ai, gente. Que luta, né? Quando acaba as coisas. Ó. O serum noite. Tá? Noite. Que eu tô usando. Já tem o quê? Eu acho que uns dois meses pra três. É esse Natura Cronos. Ó. Esse daqui. Esse é aquele concentrado de jatobá. Serum intensivo pró-firmeza. Pera, gente. Dá uma jeito nessa janela aqui. Serum intensivo pró-firmeza. Natura Cronos. Que eu sou apaixonada nesse serum. Aí fala que ele recupera a firmeza da pele. Restaura o contorno facial. Intensifica a produção de colágeno. Tá? E essa embalagem é uma riqueza, gente. Essa embalagem é a riqueza da vida. Que a Natura arrasa nas embalagens. Eu adoro. E esse ser é simplesmente divino. Só tô triste porque ele tá acabando, né, gente? Como tudo na vida. Uma hora chega no fim. Não adianta. Vou colocar também aqui no dentinho. Meu pescoço. Chegando naquela fase de economizar até a última gota. Eu não consigo ver onde ele tá. Mas ele deve estar por aqui, ó. Por aqui já. Ai, que tristeza! Passa, ó. Passa aqui tudo. Ó. Massagem pra cima, assim, ó. Pescoço também, ó. Pra cá. Sobe, 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 sobe. Ó. Sempre subindo a pelanca. Pelanca véia! E aqui também sempre pra cima, ó. Pra cima, pra cima. Ó, eu não tenho linha de expressão, ó. Tá vendo? Tô levantando aqui. Minha sobrancelha levanta, mas, ó. Não marca. Porque há muitos anos fazendo esses movimentos, essas massagens. Ó, já absorveu. Esse ser ele absorve muito rápido, né? Pelão. Não fica grudento, não fica nada. Ele fica sequinho. Por isso que eu amo esse ser. Mas é caro, né, gente? Sim, é caro. Vou falar a verdade aqui porque eu não minto pra minha família, não. É um ser caro, mas ele rende muito. E pra você que não precisa testar muitos produtos igual a mim, compensa você comprar. Enquanto o serão vai agindo aqui na minha pele, eu vou usar, também da Abelha Rainha, aquele creme para olhos, pés de galinha, pés do galinheiro inteiro, que é o que tem aqui. É... Esse daqui, ó. Da linha Time. Aquele pequenininho que eu gosto. Eu também uso há anos. Ó. Vai colocar um tantinho assim. Ele, gente, não precisa colocar muito, não. Tá? Ele é pequenininho assim, ó. É um vidrinho bem pequenininho, mas ele rende muito também, porque ele é um creme bem concentrado, sabe? Grosso. Aí eu passo em cima e embaixo. E trago aqui, ó. Porque aqui tá o galinheiro, né? Aí eu trago pra cá, ó. Pra cá. Faço uma massaginha, ó. Aqui também. Ó. Subo tudo. Trago, ó. De dentro pra fora. De dentro pra fora. E fazendo a massagem no galinheiro. Assim. Ó. Já absorveu também. E... Passar o outro. Mesma coisa. Eu indico esse produto pras meninas que tem aí na... Pra começar a usar, né? Na verdade. As meninas que pode começar a usar, que tem aí na faixa dos seus 23... Já pode começar a usar, tá amiga? Já deve, inclusive. Pra quem já tem aí mais de 40 anos... Funciona? Amiga, tudo que você usa certinho vai funcionar. Porém, cada pele recebe de um jeito, né? E óbvio que numa pele bem madura, o resultado é um pouquinho mais demorado, né? Mas você usando todo dia certinho, de manhã à noite, fazendo massagem... Porque esse creme, ele tem ácido. E não é um ácido fraquinho, não. Tanto que eu tava fazendo nesse... E esse tava concentrado aqui, né? Já tava ardendo já. Tava ardendo porque já tinha um tempinho que ele tava aqui parado. Então ele tem ácido. Claro que se você vinha usando... Igual as meninas novas, né? Vinha usando desde já, óbvio, né? Que elas vão chegar lá com uns 30, 30 e poucos anos... O galinheiro vai tá em dia. Mas pra quem quer começar a usar e tem mais de 40, 50 anos... Eu vou ser bem sincera. Eu indicaria um creminho um pouquinho mais forte. Mas esse funciona você usando certinho, tá bom? Ó, também absorve rápido, não fica grudento, não fica nada. E de creme noite, que eu tô usando pra acabar... É esse... A Clara Noite da Avon. Esse daqui, ó... É o meu creme noite do momento que eu tô usando. Tem bastante ainda, ó, tá vendo? Então tem que usar pra não passar a validade. Mas eu gosto muito desses cremes da Avon, da linha Avon Care. Eu acho eles muito gostosinhos, sabe? De usar. Eu gosto bastante deles, então não é problema nenhum pra mim usar creme baratinho. Porque eu acho que tudo que é usado com disciplina... Seja caro, seja barato... Usado com disciplina, gente... Funciona super. Então, ó... Mesma coisa. Subindo o pescoço, subindo aqui, ó. Lá pra cima. Não deixar as bochechas de budogue. Ó, sobe. Sempre subindo, tá? Sempre esticando, ó. Nunca pra baixo. Que caído basta... Basta a nossa vida. Mentira, nossa vida não é caída, não. Nossa vida é levantada, no nome de Jesus! Ó. Mesma coisa que a massagem, ó. Essa massagem aqui na testa, gente... É tudo! Parece bobeira, né? Mas não é não. Ó. Estica tudo. E a batidinha que tem que ter. Essa batidinha faz com que o produto, né? No caso, o creme, absorve melhor, né? É um bombeamento que fala. Ó. Fazer um bombeamento. Olha como a minha pele melhorou, gente. Olha como a minha pele tá boa. Comenta aqui embaixo se você, na minha época, da minha pele toda bagaçada. Lembra? Aqui, ó. É cheio de espinha inflamada. Espinha inflamada. Era aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Essa parte aqui toda, porque é problema hormonal, né? Eu tenho cesto no ovário. Mas olha como de... Eu acho que esse ano faz três anos, gente. Que eu tô seguindo uma rotina facial rigorosa, sabe? Todos os dias, de manhã e à noite, enfim. E esse ano faz três anos. E olha como a minha pele melhorou. É uma pele nova. De rosto, esse é um dos produtinhos que eu tô usando no momento. À noite, tá? Esses daqui, ó. Principalmente, né? Que é o fluido, cero, um creme. O creme era dos olhos, que também funciona demais. Ai, meu Deus. Ele é pequitinho assim, ó. Mas ele funciona demais. Usando certinho, dá super certo. E é isso. Comenta aí se você tem algum desses produtos. Vou passar um creme aqui no corpo. Vou usar esse caiaque aqui, ó. Da Natura. Que eu amo. Acabei de sair do banho, gente. Acabei de sair do banho. E eu não ia gravar. Vídeo hoje. Tava tão cansada. E ai, meu Deus. Eu não vou gravar vídeo hoje de novo. Eu fico relutando. Gente, luto comigo mesmo. Falei, vou gravar sim. Preciso atualizar as meninas. Da meu skincare. Na noite. Elas gostam. Pra incentivar. Elas fazer também. Cuidado com essa cara linda. Ó, passei um creminho aqui. E vou passar um perfuminho. E o lip balm, né gente? Vai ter um lip balm. E aqui, ó. Vou passar já antes que eu esqueça. Esse daqui é o hidratante de amora, ó. Da Avon. Eu durmo de hidratante labial. Ó. Durmo com hidratante labial com a minha boca. À noite. Por causa do aparelho. Ela não fecha toda, né? Aí fica tudo ressecado aqui. Então eu durmo de hidratante. E também de cheirinho. Pra dormir. Eu vou usar esse daqui, ó. O pitanga. Dá com a vibe também da senhorita Avon. Inclusive, gente. Eu vim também. Daí que eu lembrei. Deixa eu conversar com vocês. Que a caixa da Avon vai vir uma vez no mês. Tá? Eu sempre vinha duas vezes no mês, né? Como que é. Como que funciona realmente os ciclos da Avon. Mas vai ser uma vez no mês. Por quê, gente? Porque eu tô gastando muito ano estúdio, né amiga? A Avon não me manda nada não. A Avon não me manda mimos. Não me manda produtos. Não me manda nada. Só me manda boleto. Vou pagar. Entendeu? Então, como eu tô gastando bastante em produtos lá no estúdio. Inclusive, essa semana eu comprei um kit de produto facial, gente. Simplesmente 500 reais. Então, assim. Eu preciso dar uma segurada em outras comprinhas, né? E a Avon tá nessa lista aí. Tá trazendo uma vez no mês. A caixinha da Avon. Mas vai vir recheada de lançamentos. Pra gente poder trabalhar aí durante o mês. Tá bom? Comenta aí se vocês gostaram dessa rotina. Deixe-se cuidadinho noite, tá? Minha amiga, minha coisa linda. Vai no meu Instagram. Lá também tem bastante videozinhos de rotina, de produto. Caso você goste, tá bom? Um beijo nesse coração. Quero todo mundo fazendo skincare, hein? Um parado de graça. E a gente se conta no próximo vídeo, né? Minha carne cheirosa. Beijo. Até lá. Tchau.